E alô guys, it's a me, Fishman, e hoje estou de volta com Artstone, para fazer aqui um Tavern Brawl desta semana, que é o Masked Ball, em que vocês vão ter que fazer um deck, à vossa escolha, com a personagem que quiserem, eu escolhi aqui o Druida, e basicamente o que vai acontecer é que as vossas criaturas todas, que custem mais de 2, vão ter habilidade, uma habilidade até de reto, basicamente, que é quando elas morrem, vão deixar um bicho, que custe 2 a menos do que a carta que morreu, por exemplo, este bicho aqui, quando morrer, vai deixar um bicho de custo 1, bem como o Damage Golem, por isso é que optei por um deck aqui com bastante Silence, com bastante Dead Rattle, para deixar um bicho, porque assim quando morrerem, vão deixar 2 ou 13, como no caso de Haunted Creeper, e também com bichos que vão dar mais um de ataque às outras criaturas, porque o campo vai estar sempre cheio, depois tem alguns também, que custam 1 a menos por cada menino que morreu naquele turno, deixem-me fazer aqui uma pequena alteração, vamos meter aqui esta, que vamos precisar de vida, em princípio, e vamos lá, para a porrada, ver, se eu consigo ganhar, já viram? As cartas pelas quais eu optei, julgo que para este modo sejam boas, apesar de eu ter ali 2 vitórias, na realidade, só ganhei 1 jogo, sim, sou assim tão bom, faço 1 jogo e ganho 2, isto porquê? Porque o primeiro jogo que eu fiz, o oponente desistiu logo, então ganhei, mas não joguei, ele viu, e é o fishman, vou já desistir, provavelmente foi isso que aconteceu, não, ok, esta mão parece-me boa, não sei se deveria ter o innervate na mão, deveria ter a moeda, isso é que era de valor, mas ok, vamos deixar isto, que para sim, o Onted Creeper morre, e depois mete logo o Darewolf, e tem logo 2 bichos, 2, 1 a atacar, ou mais 1 bicho, um bicho em princípio, de custo zero, em princípio não, sim, se ele não fizer o sábado, estão a ver, Onted Creeper, isto é de 2 melhores bicharucos, para aceitir, epá, acho que o que vou fazer é o Sledge Belcher, principalmente se ele não fizer nada ao meu Onted Creeper, obrigado amigo, madafucker, bichas, madafucker, isso foi um erro, então não, então vamos optar, até posso fazer os 2, tópico... 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 comece logo a me ter bicho grande, logo no terceiro turno... É melhor não usar com ele, senão ainda me lixo, pronto, não sabia, mas ao menos os meus bichos não vão morrer, vamos só dar uma facada, continuamos com um bicho na mesa e quando ele morrer vai deixar um bicho de custo zero, portanto estamos à frente, mas ele está cheio de cartas na mão, mas eu tenho o Volcânico Lambarier, mas não tenho bicho na mesa para poder tirar uso do Volcânico Lambarier, mas agora posso fazer o Sludes Belcher, que ainda por cima vai ter mais um de ataque, está bem, apesar dele pôr dois bichos na mesa, que é mau por sinal, eu prefiro manter o lobo na mesa, e também este quando morrer vai deixar dois putos, espero é que o Taunt esteja encostado ao lobo, Silence, outra vez, não tem como se soares amigo, o que estás a fazer, oh meu Deus, vais matar o lobo, não é? problema ao teu, porque agora vais ficar sem bicho na mesa, pau, pau, e agora o que é que vem lá? não vem nada, pois, eu fiz salas, e agora o que é que vamos fazer, uma facada nos córregos, vamos lá, dá-me o teu melhor, é melhor não dizer isso, não, é um bicho bem fininho, mecânico Lieti, uma muito boa criatura, turro 4, tu ainda cagas um puto, mas o Taunt não pode fazer nada, né? sabes que é mesmo assim sócio, vamos meter aqui este, vamos atacar na cabeça, vamos atacar na cabeça também, e pronto, ficamos assim, se bem que essas cartas que eu tenho aqui na mão, rapidamente morrem, mas ele já ao menos já não pode ter, já não pode transformar os meus bichos sem sapo, e ele está lá, está lá, quem fala? não, filha mãe, me lixaste de xeis, hum, olha, vou precisar de fazer silence naquele, silence a minion, aham... 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 e vamos trocar o bicho... vou dar Taunt no meu bicho... chugga chugga não... vamos tirar este aqui, também da mesa... O Chugga Chugga não vale a pena dar a Taunt porque depois ele morre logo aqui para o Mad Bomber E era um desperdício de um perfeito bicho que é o Chugga 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 Ok, tudo bem, não faz mal Ops, o perfeito bicho agora está nas mãos dele Mas ao menos eu tenho o Mukla Um Mukla que não lhe deu bananas Pfff, lixa-te aí amigo E agora, vou poder fazer este a um baixo custo O que é que vais fazer? Não mexeres neste bicho Você é chato pra caramba Eu posso fazer assim Dar uma facada E com este Ei, a sério? Eu também Hummm Também os levas com isto pro fofinho Lá está lá esta Para ficares com um puto grande Eu preferi fazer Salance aqui no Föggen Porque agora ele já não vai fazer o Stalag Como é que mete a 4-7 A 7-4 aliás O irmão O Föggen Não é? Não, o Föggen é este É o Stalag Já não vem lá o outro Mad a focar 11-11 Exatamente Se bem que vai deixar um bicho à mesma De custo 3 É um bocado chato Sim, ok Eu percebo o que é que vais fazer Com a 4-4 vais bater ali Com a 1 vais bater ali Com o Sugarbots no... Obrigado 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 Uhuuu Uhuuu Sorry E ganhei Ui, ainda por cima 3, 4, 5, 6 Acho que ganhei Ah não, fez o efeito à mesma Então não deveria ter atacado aquele bicho Porque senão ainda podia meter uma Contaunt E eu também não ria no turno a seguir Estou aqui para as curvas Mas pronto Está feito só É mesmo assim Mas neste modo Eu também preciso terem um bocado de sorte Para vir as cartas Que o precisam ao princípio Nomeadamente O Haunted Creeper E essas cartas de curso 2 Da Airwolf Também dá jeito ao princípio Harvest Golem E eu por acaso não tenho assim muitas cartas Por isso é bom que é que Pelo menos uma destas 3 esteja na minha mão quando começo Swipe Dá jeito de ter algum controle Mas não acho que faça a diferença E depois obviamente estes bichos aqui Fazem toda a diferença Keeper of the Grove Pallet of the Treaders Bellbreakers Sludge Belcher Volcanic Drake E Volcanic Lambaria Provavelmente se tivesse os gigantes Que custam menos porque cada bicho está no campo de batalha Tirava o swipe Porque eles vão conseguir entrar muito cedo E o melhor nestes bichos é que quando eles morrem Vão deixar um bicho que custe 2 a menos do que ao custo deles Portanto são bichos muito bons para este modo É super útil terem estas criaturas E silence também é super útil Ficamos por aqui com este vídeo Espero que tenham gostado deste novo modo The Mask Ball É interessante Espero que tenham gostado do vídeo Deixem aí os vossos likes ou os vossos dislikes Consoante a vossa apreciação deste vídeo Deixem também sugestões de como eu posso melhorar o canal Desafios Sugestões sobre o que jogar a seguir Qualquer sugestão Tudo Estou aberto a tudo Não é aberto nesse sentido Se quiserem sigam-me nas redes sociais que estão aí por baixo E também não se esqueçam de subscrever o canal Que é o mais importante de tudo E partilhar o vídeo também Que é para eu poder crescer Para poder chegar aos 100 subscritores Para poder atribuir 3 jogos magníficos para os times Quanto maior o canal for Melhores jogos eu vou dar E com mais regularidade Por isso subscrevam o canal E partilhem com os vossos amigos Porque podem ganhar jogos Vou dar 3 jogos Para os times 3 skis Quando chegar aos 100 primeiros subscritores Se te subscrever já Tens mais hipóteses de ganhar E se partilhar-se com os teus amigos Eles podem ganhar os jogos E depois partilhem a livraria contigo E tu podes jogar os jogos Que eles ganharam da minha parte E toda a gente fica feliz E eu também né Porque fico com mais subscritores Por enquanto é tudo pessoal Obrigado Fiquem bem E tenham um grande gaming time Tchau